Salve galera do canal Felipe Toys Galera Como vocês viram aí O Leozão colocou O canal, colocou Citroën Na Webmotors, no Mercado Livre Eu acho que ele faz isso aí, cara Só pra colocar medo da gente, pra gente apostar alguma coisa com ele Mas hoje eu não vou cair nessa, Leozão Porque a gente não tinha comprador nenhum pra praga Você mentiu Eu vou vender, você vai duvidar de mim, eu vendo É mentira, isso aí, Leozão Tem gente que quer comprar É mentira Tem gente que quer comprar Devolve o Citroën Entendeu, a gente faz o desafio aí, se você quiser Entendeu, eu não tenho muita coisa Tem uns 2 mil na conta lá 2 mil é dinheiro de troco pra mim Dinheiro não é problema Não, galera, você não sabe quem foi em off Quem quer comprar o caramento, você falou Eu postei no Webmotors O Bruno Henrique Flamengo mandou mensagem pra mim Porque, ó O doutor levou o pessoal lá pra Supercopa Pra Supercopa, os ricos andando naquele carro O dia que tirou o bloco naquele carro Foi de Bruno Henrique F Já no Flamengo Caduzinho que dá história Ele quer comprar o carro Ofereceu 50 mil no carro Tava falando que o Bruno Henrique quer comprar o Citroën Meu, meu Citroën É Meu Citroën O valor, não é valor financeiro do carro É histórico que aquele carro tem É história também O carro já foi da Ladin MS2 Bolívia tem aquele carro Agora para a construção da minha mão O Fred desimpedido O Fred desimpedido O Fred desimpedido no aquele carro Os ricos andando naquele carro Entendeu? É história Não é valor financeiro Não Isso aí eu concordo com você, cara Não, esse Citroën tem história aí Deixa como eu sou o Supercopa Esse Citroën tá na área Ô, mas ó Você vai falar com o Bruno Mas quanto que o Bruno Henrique te ofereceu, cara? 50 mil ele ofereceu no carro 50 mil? 50 mil O carro vale 30, Leozão Dinheiro pra ele não é problema É história que ele quer Guardar, recordar a ação Porque aquele carro tem a foto com o Zico Leozão, cara Para de história Essas histórias da caronchinha comigo, cara Entendeu? O esquema é o seguinte Entendeu? Tô com 2 mil aqui, certo? Entendeu? Te dou os 2 mil Pra que 2 mil? Entendeu? Você dá a chave Citroën As placas que tá ali, ó Entendeu? As placas que tá ali Você quer comprar o Citroën As duas placas por 2 mil Leozão, essa camisa é efetor Isso que eu te dei, ó, Leozão Eu devolto você, toma Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não precisa ser, não, não Não, não precisa, cara Ó, Leozão Ó, é assim Na vez que eu tenho mais tempo Não tem problema, não Que isso, Leozão Não quero Ô, cara Com tanto amor a camisa, cara É amor? Amor o quê? Amor é pras coisas, né? Que é de bota Que nem vai na cara Ô, Leozão Ó, passa o carro de volta aí, Leozão O que passa o carro? Passa o carro O posto é meu Eu tô vendendo Eu tô vendendo Eu tenho que alugueir a van Você tem 30 conto por mês na van Pra levar pra ele pra escola, cara Pô, Breão é o teu, ui Se eu tenho 2 mil Dá pra levar ele um ano inteiro Com a água Não vou fazer o meu carro, não Carreiro, tô vendo o meu livro Brincadeira, hein? Daqui a pouco vai vir o comprador Eu vou negociar com ele que é gordo Você não fala que eu sou mentiroso Fala que lá É mentir, você inventa as coisas Combinei com o cara De vir aqui Eu vim ver você Passar vergonha no teu filho Um pouquinho Já brincando com ele Fiquei sabendo que você vim Vim aqui Trazer o cara aqui do meu lado Pra negociar na tua frente Você vê que eu não tô mentindo Não é que nem eu tô pensando Ah, não Não, cara Aquele cara ali, não Aquele cara ali, não Que cara ali, ó O policial O policial quebrou Ficou falido Virou até mentir Uns tempos aí, ó Beleza, cara Você quebrou na Bolsa de Valores, cara Você cala a boca pra falar de mim E aí, mano Cala a boca pra falar de você Cala a boca pra falar de você O senhor fica quieto O senhor perdeu aqui, ó O senhor perdeu pro Leozão aqui, cara Você e teu filho Então vocês ficam quietos Porque aqui vocês não tem fé pública não, entendeu? Aqui quem fala aqui é eu e ele Por favor, desliga-se Ô, eu falei com o Bruno Henrique Eu falei que não quer comprar esse trem Eu vou negociar com ele Dá licença Vou negociar com ele aqui Desliga-se aí que eu não quero postar nada minha Negociação minha Não, eu vou ficar quietinho, cara Vou desligar a câmera aqui Não, desliga a câmera Pode desligar, bate daí, cara Que eu não quero Quem tá deixando a câmera aqui Não, fechou Vou desligar, vou desligar a câmera Vou ficar aqui no canto aqui, ó Galera, vou ficar aqui no canto aqui, ó Certo? Vou ficar no canto aqui Vou filmar nada não Vou falar pra ti, ó Vou filmar nada não Cara, o Bruno Henrique Ele ofereceu 50 mil no carro Certo Falei, não, tem um cara que Cara gente boa Cara que eu gosto muito Que eu vi no YouTube aí Vou negociar com ele primeiro Se ele não quiser comprar o carro Eu venho com o Bruno Henrique Você falou pra ele que eu sou bom Futebol e tal, tudo Falei, fala Caraca, o que ele falou, cara? Ele falou que gostou de você Vira lá Por isso que vai ter paciente Você falou pra ele que eu sou o melhor Falei, você é foda Você é um cara diferenciado, cara Vixe, cara Valeu, mano Você é diferenciado mesmo Por isso que ele deixou Negociar com você primeiro Caraca, cara Ô, que da hora Ô, e cara 50 mil, 50 mil, cara Caraca, cara Ô, é o seguinte, cara Ó, você sabe aí A gente é parceiro, você entendeu A gente, cara Você sabe, né Tá ligado, né, cara Amizade, nós temos muito tempo aí E é o seguinte, cara Eu quero ver com você isso Se você não me vem Vendo, você que você Você entendeu Pode negociar aí Você vai embora do Citroën Se quiser fazer o seguinte, cara Eu vi o jeitão do Citroën aí Apesar que a gente é amigo Do público Mas eu tenho que falar As verdades de você, cara 10 mil 10 mil, 10 mil, você tá louco 10 mil, cara Você tá louco? Seu carro vale 10 mil, cara Que 10 mil? Vale 10 mil Sabe que o Citroën vale 10 mil? Eu fiquei sabendo Que o documento dele Que eu sem pagar Eu paguei os documentos já Eu paguei O produtor não pagava não É o loteiro Ah, tá Ele fala que tem dinheiro Mas não tem gebola Não tem nada Só fala que é jogador, né Tudo que eu tinha Eu peguei dele Caraca Não tem nada Não tem ele pagar o documento Fiquei sabendo Que nem que cortaram a água Da casa dele Caraca, cara E eu vi esses dias tomando boy Lá no Rio Lá na França, cara É, aí ele fala Tem dois mil aqui Não tem dinheiro Bossa mesmo, não Caramba, cara E eu pensava Porque aquele cara Tinha dinheiro Tinha nada Malandro lá Pô, e é o seguinte, cara Tá bom, eu posso te dar aí Quinze, cara Não, quinze mil Tá louco Quinze conto, cara É quinze conto, cara Vamos ver o Bruno Henrique, então Não, 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 não Seguinte, vamos conversar Certo, então Porque você sabe, cara O teu carro olhei lá Ele tá lá na frente De sua casa Sua mansão Lá é o seguinte Ele tá com os pneus Meio careca, cara Como é que faz? Você entendeu? Tá com pneu, cara Meu careca aí E eu vou gastar Quantos pneus aí? Uns três contos, cara? Eu peguei o carro Há pouco tempo O produtor era relaxado Desleixado Pô, é complicado Mas você tá com o carro Mas é história Eu não arrumei ele por dentro Por quê? Porque eu quero tirar o cheiro Do Zico que tá lá Entendeu? Ah, entendi, cara O cheiro do Aladinho tá lá Tem o gel do Aladinho lá Lá no Porta-Luba Entendeu? Caraca, cara Tem a chutei autografada lá Pelo Zico, pelo Fred Não é só o Citroën Entendeu? Não, você tem razão, cara Mas assim, como é que E a mecânica dele? Tá boa mesmo? Tá boa Pelo menos isso tá boa O carro tá bom Pô, parece que o O produtor falou pra mim Parece que fez de novo, né, cara A mecânica dele O carro tá bom Isso daí tem que tirar o chapéu Pra aquele falso lá, né Pelo menos isso aí fez Pelo menos isso O cara é falso demais Pelo amor de Deus Ninguém gosta dele Muito ruim, cara Ele é muito chato Ó, é o seguinte, cara Tá bom Vou aumentar isso aí, cara 20 mil 20 mil? 20 mil, cara O preço de tabela dele é 30 30 mil? É 30 mil, cara Ô, vai ter amizade e tudo Mas não precisa furar o olho Se não, cara Vai ver na tabela Pra você ver, ué 30 mil, cara Ô, você vai pagar 30 mil Num Citroën C4 Motor top Entendeu? Carro que o Zico já andou O maior gente já andou no carro Você quer pagar 20 mil num carro só? Você quer vir oferecer 20 mil no meu carro? Não, não Eu vou ligar pro Brunet Então, eu acordo com ele Não, cara Não, vai, então Vamos ver, então Vamos ver se você é bravo Eu vou ligar pro ele Vamos ver se você é bravo mesmo Vamos ver se você é bravo mesmo Vamos ver se esse carro E ele falou assim Que só não veio Tem agora Porque ele vai dar dois lá Ele falou assim Cabão mais e vem pra cá Pega o copo e vem pra cá Ah, mas você acha que tá atirando, hein, cara Eu acho que tá mentindo aí, cara Ó, eu mostro conversa pra você aqui agora Mostra pra você aqui agora Ó, o Bruno Henrique Conversando com ele, ó Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não 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 Eu tô só um parceiro Eu podia ganhar 50 mil Mas é o seguinte Então você pega aí duas galinhas minhas Três porco e quatro vacas Tá, então olha Eu tenho um bojão de gás vazio, hein, cara Galinha? Eu tenho um bojão de gás vazio Você quer fazer galinha? Você quer tocar o outro, hein Só um bojão de gás é mil reais, cara Se você for dar meu olho Ah, faz coisa Você quer comparar um carro que o Zico andou Com a galinha? Se eu devia me falar daquele O Zico montou na galinha? Ó, o seguinte Você já assistiu Ó, o Vagring Pera aí, então Não, não Ó, minha galinha Você bota o ovo de ouro aí, cara Entendeu? Você já viu isso? Você não viu isso? Ninguém viu isso aqui nesse mundo aqui, cara Só eu vejo Não, eu vou falar do Bruno Henrique Ó, bota o ovo azul, a galinha, cara O pessoal de casa sabe aí, cara Você vai dar conta nele Hã? Quanto você vai dar no carro? Cara, é o seguinte Vinte e cinco, velho Não tem como te... Vinte e cinco, cara Ó, é o dobro É o dobro? Eu ganho de 50 mil Ah, cara 50 mil, cara Ó, mas ó Você sabe que a gente é pobre Tem que ganhar baixa de tabela, cara Tá, cara Ô, tô sendo parceiro Então a gente vai vendendo por trinta mil Podia vender por cinco mil, Bruno Henrique Então a gente vai vender por vinte mil Se pedindo a menina pobreza Então tá, é trinta mil? Faz aí que a gente é camarada Faz aí por vinte e cinco, quinhentos Te dou quinhentão, cara Não, não Trinta mil Ô, que que é isso, cara? Ô, se o fulho é só não Faz é parceiro, beleza Só faz por trinta mil pra você O que eu estabela dele é trinta, Vendo por trinta mil Eu falei pra você, cara Minhas galinhas é índio e roja, cara Bota o ovo que só venda Eu não quero galinha Cara, você é fortão Imagina você tomando ovo aí todo dia Ah, eu não quero galinha Entendeu, cara? Eu quero trinta mil na minha mão Pô, que que sacanagem Trinta mil, cara? Pô, cara, eu não sei Eu vou ter que ligar pro meu Me usa seu sorre aí, cara Você vai vender Ô, vai pagar trinta mil no carro Porque vai andar no carro O Zico andou no carro O Zico vai desimpedido Quem no YouTube não quer andar nesse carro Liga pro Juninho lá Pô, você não tem uma vantagem pra ir Do produtor? Eu vou falar que tem Quem não tem uma vantagem pra andar no carro Que vai pilar Esse trem é o mais famoso do Brasil Não, eu sei Os caras lá chegam no super gosto desimpedido Tá, moleque, tá tudo montado no frete Olha que o produtor chegou com o Citroën Moleque, cara, correu tudo Passando do produtor Será que se eu estiver dirigindo Os caras vão correr também? Onde que vai? É o Citroën Pra longe não Pra perto de mim, né, cara? É o Citroën É o Citroën Citroën, né, cara? Ô, cara Meu Deus Moleque, cara, vai ver lá O carro que usa o Zico andou, filho Caraca, cara Ô, é o seguinte, então, cara, ó É, uma oferta que eu vou te oferecer aí Vinte e oito, cara Vinte e oito, mano Ô, dois mil, cara Obrigado pro Henrique A gente tem que falar, mano, o que tem que fazer naquele carro? Todo carro tem que fazer alguma coisa, cara Entendeu? É só pra fazer um pneu, o carro tá filé Peraí, pneu Peraí O carro do pneu vale quinhentos reais, cara É o seguinte, eu vou ter gastado mil Entendeu? Tudo bem, vai ficar por vinte e nove Mas deixa eu ver um jeito aqui Cara, é o seguinte, cara, ó É, o ano que vem tá chegando Eu vou ter que pagar o documento dele, cara E aí, como é que fica? O documento é que eu pago de brinde pra você Que sou seu parceiro Eu te pago o documento Gente, cara Eu pago o documento pra você Documentação em 2020 paga Hum Hum É o seguinte, você sabe que eu sempre gostei, cara Que você conhece a quatro aí E... E eu vou ficar feio Foi outra? Já, se você postar uma foto no Instagram Que aí, cara, lá Que espera de like, né? É verdade, né? É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade, cara Imagina, cara Você tá brincando, filho Imagina lá, cara Imagina lá Policial, pessoal É, você tá brincando, filho É, velho Pô, é verdade, cara Olha o seguinte, cara Tá feio Trinta mil Trinta mil, cara Trinta mil aí Deixou E eu não vou parcelar ele, não Vou pagar em cheque aí, beleza? Beleza Ó, como eu confio Eu vou dar chave pra você agora Com o senhor Obrigadão, cara Obrigado, que é nóis Cara, você é difícil de ficar Falou Obrigadão mesmo, calói Obrigadão mesmo, cara Vou né Beleza, vai tá bom Beleza, vai tá bom Ficou Ficou